Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá, vamos começar aí a nossa aula, tá? Então, nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema estimando valores dos objetos e propriedades dos materiais, onde nós vamos falar de um material aí muito importante, que é o papel, tá? Então, nós já falamos, né, um pouquinho sobre o papel, o tempo de decomposição, né? Quando nós falamos nas nossas aulas aí de reciclagem, dos resíduos sólidos, já falamos também, né, das propriedades do papel nas aulas, né, que nós falamos de propriedades dos materiais, né? Já sabemos que o papel é flexível, por exemplo, que a gente consegue, olha lá a imagem, né, dos barquinhos, a Pró trouxe até aqui, quem lembra da história da folha de papel, que não queria mais ser uma folha e ela foi se dobrando, se dobrando, virou barquinho, virou bola, quem lembra disso? Então, nós já sabemos aí algumas coisas, né, algumas informações sobre o papel e a gente vai ver mais algumas informações novas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Mas agora a gente vai falar um pouquinho do almoço de domingo da Protelma. Então, a Protelma, ela estava organizando o almoço de domingo, né, na casa dela e ela precisou ir ao supermercado comprar algumas coisas que ela queria ali para conseguir fazer a receita que ela separou. Então, ela precisou comprar, olha lá, o macarrão, né, o leite, o extrato de tomate, o óleo e o café, tá? Então, olha lá, ela comprou, ela comprou ali, né, ela comprou o macarrão ali por 3 reais, ela comprou ali o leite por 2, o extrato também por 3, o óleo por 7 e o café por 6. E aí eu pergunto ao segundo ano, quanto será, né, que a Protelma gastou? O que é que vocês acham? Quanto será que a Protelma gastou? E aí, vamos fazer aqui um estimativa, vocês acham que ela gastou quanto? Vamos lá? Eu acho que a Protelma gastou aí uns 20 reais, será? Segundo ano, concorda que ela gastou esse valor? E aí, qual é o produto mais caro aí que a Protelma comprou? O que é que vocês acham? E aí, quem são aí os candidatos a produtos mais caros aí na lista da Protelma? Olha lá, é o café e o óleo, né? Mas entre o café e o óleo, qual é o mais caro no segundo ano? Olha lá, o óleo, porque o óleo custa 7 reais, o café custa 6, né? Então, o óleo é mais caro do que o café. Segundo ano, essas são algumas indagações que a gente, né, algumas perguntas que a gente pode fazer quando a gente vai ao supermercado, tá? Então, a gente pode pensar, quanto será que eu vou gastar? Aqui, a gente nem fez, ó, o cálculo, porque aqui a gente só tá pensando. Vai chegar o momento que a gente vai somar ali pra ver, né? Mas agora, olha lá, a gente tá só pensando e é muito comum isso acontecer, né? Quando a gente vai ali ao supermercado, a gente faz a listinha e a gente começa a pensar, quanto será que eu vou gastar? Será que se eu levar esse valor que eu tenho na mão, eu consigo trazer tudo que eu preciso? Então, olha lá, a Pratelma pensando, quanto será que eu gastei? Quanto será que eu vou gastar? Será que dá pra eu comprar com esse valor que eu tenho aqui na mão, os produtos, né? Todos que eu preciso aí pro meu almoço de domingo, tá? O que é que eu comprei aqui que foi mais caro, né? É muito comum a gente depois até pegar ali na lista e olhar o que é que foi mais caro aqui que fez essa conta dar esse valor, tá? O que é que foi mais barato? Olha lá, e o mais barato, né? O que é que tem aí de mais barato? É ali o leite, né? Que tá por dois reais a caixa de leite. É o produto mais barato aí da lista da Pratelma, tá? Então, e tem uns produtos aí que tem o mesmo preço. Temos ali o macarrão e o extrato, né? Que os dois aí custam três reais. Então, são situações que a gente se depara, né? Quando a gente vai aí pro supermercado. Então, a gente faz ali a estimativa, né? Quanto será que eu preciso levar? Será que se eu levar 30 reais, eu trago todos esses produtos aqui? Será que dá? Será que sobra troco? Ou será que vai faltar? O que é que tem aqui que eu preciso levar que é mais caro ou que é mais barato? O que é que eu peguei aqui que foi o mesmo preço? Então, são estimativas aí que a gente vai fazendo quando vai ao supermercado, tá? Mas, agora, a gente vai começar a ver como é que a gente faz, né, ali pra fazer a composição dos valores com o dinheirinho que a gente tem na mão, certo? Então, olha lá. Agora, a gente vai falar sobre as compras da Proja Mili, tá? Então, a Proja Mili foi até uma loja, né, de departamentos que ela queria comprar algumas coisas aí pra sua filha. Então, ela comprou ali, ó, um pião, tá? Que é um brinquedo que custa 2 reais. A mochila que custou 30 reais. A boneca que custou 70. E o caderno que custou 7. Tá bom? E aí, qual é o objeto, o produto que custa 30 reais aí nas compras da Proja Mili? E aí, o que foi que ela comprou aí que custou 30 reais? Foi a mochila, tá? Então, o objeto, olha lá, que custa 30 reais é a mochila, certo? E quanto é que custa, olha lá, a mochila e o caderno juntos? Então, como é que eu vou pensar, Pro, pra resolver esse probleminha? Como é que eu posso pensar pra resolver aí esse probleminha? A gente pode pensar, né, completando o valor e a gente também pode pensar com o dinheirinho, tá? Então, completando o valor, a mochila, ó, custa 30 reais e depois eu contei de um em um até chegar, até completar os 7 reais, né? Olha lá, que deu 37 reais. Mas eu também posso contar com o dinheirinho que eu tenho na mão. Eu já mostrei aqui pra vocês, em aulas anteriores, o nosso dinheirinho, né? É, as notas que eu utilizei aqui, que foram notas, né, o dinheirinho de brinquedo. E vocês viram, inclusive, que a gente pode fazer composição desses valores usando aí notas diferentes e chegar aí no mesmo valor. Olha lá, como é que eu posso fazer? Então, primeiro, se a gente vai trabalhar aqui com a mochila e o caderno juntos, ó, vou colocar aqui o valor da mochila. A mochila custa 30 reais. Então, eu tô usando aqui pra formar 30. Já que a gente não tem no nosso sistema monetário brasileiro uma nota de 30 reais, eu preciso juntar mais de uma nota pra dar 30 reais. Então, o que é que eu vou usar pro aqui, ó, uma nota de 20 e uma nota de 10, tá? Eu poderia fazer, né, essa composição de 30 reais de outras maneiras. Eu poderia utilizar ali, ó, 3 notas de 10. Onde tem esse 20, eu colocava duas notas de 10, tá? Eu poderia deixar aqui, ó, uma nota de 20 e aqui no lugar do 10 colocar duas de 5. Poderia deixar essa nota de 20 aqui no lugar do 10, eu colocaria cinco notas de 2 reais. Então, existem diversas maneiras da gente formar esses 30 reais utilizando as cédulas e as moedas do sistema monetário brasileiro. Inclusive, eu posso formar até mesmo utilizando moeda, tá? Não somente as notas que a gente chama de dinheiro de papel, tá bom? Mas esse daqui foi um exemplo que a Pro trouxe pra formar os 30 reais. Se você aí na sua casa formou utilizando outras notas, não tem problema nenhum, tá bom? Pronto, então colocamos ali, ó, o valor da mochila que é 30 reais. Agora vamos colocar o valor do caderno. O caderno custa quanto pro? Olha lá, o caderno ali tá custando, ó, 7 reais. Existe uma nota, segundo o ano, de 7 reais aí no nosso sistema monetário? A gente tem nota de 7 reais? Não tem nota de 7 reais. Então, a gente vai ter que fazer aí a composição do dinheirinho pra formar aí esses 7 reais, tá? E como é que eu posso fazer, Pro, essa composição? Então, a Pro aqui vai trazer um exemplo e a gente vai discutir outros exemplos, tá? Não quer dizer que é só o exemplo que a Pro está trazendo agora que tá correto, certo? Então, olha lá, ó, os 7 reais. Eu posso utilizar, ó, uma nota de 5 reais e uma nota de 2 reais. É uma das maneiras da gente tá formando aí os 7 reais. Quais seriam, Pro, as outras maneiras? Por exemplo, eu posso utilizar aqui, ó, pra formar 7 reais uma nota de 5 e ao invés de colocar esses 2 reais, eu coloco duas moedas de 1 real, que dá os mesmos 2 reais, tá? Eu posso utilizar 3 notas de 2 reais, que vai dar 6 reais, e colocar uma moeda de 1 real. E vai chegar no mesmo 7 reais, tá? Então, essas são outras formas que a gente pode compor, fazer a composição ali do nosso dinheirinho pra chegar no valor que a gente quer, tá? E aí, Pro, quando eu junto tudo aí, como é que vai ficar? Olha lá, 20 reais, mais 10 reais, que dá 30 reais, mais 5 reais, ó, 35 reais, mais 2 reais, que deu 37 reais, tá? Pro, porque que é importante a gente saber, né? A gente tá sempre praticando, treinando essas composições aí do dinheirinho. Por que, segundo a Ana, como a Pro falou, no nosso sistema monetário, a gente não tem todas as notas que às vezes a gente vai precisar. Por exemplo, se eu comprar aqui, ó, essa garrafinha de água, por 40 reais, existe aí uma nota de 40 reais? Não, mas eu posso usar as notas que eu tenho pra juntar ali e compor, né? 40 reais. Então, a gente precisa, né, saber fazer essas composições. E, inclusive, existem algumas situações que vocês podem receber troco, tá? Por exemplo, nessa situação aqui da garrafinha de 40 reais, eu posso pagar com uma nota de 50 e eu ainda vou receber 10 reais de troco, tá? Então, conseguirem entender a importância, a gente ainda vai ter mais aulas onde a gente vai continuar falando sobre essas composições, tá bom? E agora, a Pro tem uma pergunta muito difícil pro segundo ano. Bora lá. O caderno que a Pro Jamile comprou pra sua filha, qual é o material, né? Ele é produzido a partir de qual material? E aí? Esse caderno é produzido a partir de qual material? O caderno, né? Ele é produzido aí a partir do papel, tá? Então, agora a gente vai começar aí, né, a falar sobre esse papel que está aí no caderno, né? Principalmente aí no caderno que a Pro Jamile comprou para sua filha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel, tá? Lembram que eu falei lá no início da aula que a gente já falou um pouquinho, né, sobre o papel nas aulas passadas. Então, nós já sabemos, por exemplo, que o papel, ele é flexível, tá? Então, a gente consegue, né, dobrar, mudar ali as formas do papel, né? A gente consegue transformar ali o papel em figuras, fazer os origamis. A gente teve até uma aula que eu fiz aqui alguns origamis, né, com vocês. Teve uma outra aula que eu já contei a história da folha aqui, da folha de papel, que ela não estava satisfeita em ser um papel. Ela queria ser uma bola, ela queria ser um barquinho, ela queria ser um avião supersônico, lembram disso? E por que que isso é possível, Pró? Justamente porque o papel, ele é flexível. Lembram que a Pró explicou o que é, né? Que a gente consegue ali dobrar, mudar a forma. Diferente, por exemplo, ó, de novo o exemplo, ó, da garrafinha de água aqui da Pró, tá? Eu não consigo, ó, ela não é flexível. Olha lá, eu não consigo dobrar, eu não consigo mudar a forma dessa garrafinha de água, tá? E nós vimos, né, outros exemplos de materiais, né, que tem essa mesma característica do papel ou que não tem essa característica do papel. De dobrar ou de não dobrar, tá bom? Olha lá, nós vimos também, né, nós já vimos durante nossas aulas que existem vários objetos. Aqui a Pró trouxe como exemplo brinquedos, tá? Mas poderiam ser aí vários objetos que são feitos aí de materiais diferentes. Gente, inclusive falamos sobre isso, né, nas nossas aulas, onde falamos do tempo de decomposição dos materiais, tá? Então, nós sabemos, né, por exemplo, as bolinhas de gude, que eu sei que vocês adoram, são feitas aí basicamente de vidro. Quem sabia disso? Que elas são feitas de vidro? E nós sabemos que o vidro, por exemplo, é um dos materiais, né, que demoram mais tempo aí pra se decompor na natureza, né? Cerca de um milhão de anos. Então, o vidro demora muito pra se decompor, tá? Já aqui, no caso desse carrinho, tá? É um carrinho que é de um outro material, né? Ele é de plástico, tá? E o plástico, nós vimos, né, ele leva um pouco menos de tempo pra se decompor do que o vidro, mas a gente tem aí, a gente já viu isso nas nossas aulas também, a gente tem aí um problema. Porque, pró, os resíduos sólidos, né, ou como nós costumamos chamar de lixo, né, mas nós vimos também que o mais correto é a gente chamar de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos que nós, brasileiros, mais produzimos são os resíduos plásticos, tá? E o plástico, apesar dele levar um pouquinho menos de tempo do que o vidro pra se decompor, ele também demora, ele demora entre 400 e 450 anos pra se decompor. Relembrando pro segundo ano também o que é decompor, né? Que às vezes a pró tá aqui tá falando pra se decompor e o segundo ano, meu Deus, eu não lembro mais o que é, pró. decompor é o mesmo que sumir completamente, né, da natureza. Ou seja, a gente vê ainda, né, algumas pessoas jogando lixo no chão. E se ninguém varrer e aquele lixo ficar ali, se ninguém pegar, se ninguém limpar, quanto tempo vai demorar pra aquele lixo sumir completamente? Então, isso que é a decomposição, tá? Então, nós, brasileiros, eu trouxe até uma matéria aqui pra vocês, não foi? Falando que o plástico, nós produzimos, né, nós somos um dos povos aí no mundo que mais produz lixo plástico, tá? O resíduo, né, resíduo sólido plástico. E é um problema realmente já ambiental, porque além da gente produzir muito lixo plástico, a gente reaproveita ou a gente recicla muito pouco. Então, se a gente tá produzindo muito lixo e ele não tá sendo reciclado, pra onde tá indo esse lixo no segundo ano? Então, é uma continha que não tá batendo, se ele não tá sendo reaproveitado, ele tá ficando lá na natureza. Poluindo a água, poluindo o solo, matando animais, matando espécies de plantas. Lembram? Então, a gente fez essas discussões aqui nas nossas aulas. A gente também tem um outro, ó, material aqui nesse carrinho, que é o metal. O metal que também, ele é passível ali de reciclagem de reutilização, né? A Pro mostrou pra vocês uma latinha de metal, que era uma latinha de leite, que eu até sugeri pra vocês. Lembra que poderia enfeitar e colocar lá no seu quarto. Então, de repente, você tem aí um irmão menor, né? Que toma leite e fica... Você tem muita latinha de leite aí na sua casa. O que é que eu posso fazer, Pro? Pra não jogar fora e não poluir aí o meio ambiente? Transforma em outra coisa, reutiliza, tá? Enfeita e coloca pra enfeitar seu quarto. Você pode colocar seu lápis de cor, você pode colocar aí seu material de pintura. Olha que legal, e você mesmo enfeitar pra ficar com a sua carinha. Seu quarto vai ficar lindo. E a gente tem aqui um outro brinquedo, ó. Quem sabe o nome desse brinquedo aqui? É a pipa, né? Então, a pipa que é feita aí basicamente de papel, embora ela tenha aí uma estrutura, né? Com os palitinhos, mas ela também tem ali o papel. O papel que a gente chama de papel de seda, que é um papel bem fininho. Rasga com muita facilidade, né? Então, a pipa que é aí, é feita de papel. E o papel que é um dos tipos de materiais que demora menos tempo pra se decompor, né? O papel, ele demora alguns dias aí pra se decompor. Mas o que é que a gente tem que pensar, Pró? Porque que nem o papel a gente não pode descartar aí de uma maneira errada. Porque mesmo esses poucos dias que ele fica ali na natureza, ele já tá produzindo gases, né? Poluindo ali o meio ambiente. A gente viu, né? Os riscos ali de incêndio, de atrair animais que levam doenças, né? Para nós. Que rato, barata, que passeia ali no lixinho e depois, né? Leva essas doenças para nós, tá? Então, são os cuidados que a gente tem que ter, tá bom, segundo ano? Mas vocês sabem como foi que surgiu o papel? Então, a Pró trouxe, ó, essa curiosidade pra vocês, tá? Então, o papel, segundo ano, ele surge aí, tá? Principalmente com essa finalidade da comunicação, tá bom? Então, quem lembra que a Pró falou que a comunicação surge lá na época dos homens lá da pré-história, que são chamados, né? Popularmente aí de homens das cavernas, lembram disso? Então, a comunicação surge, e também a arte. A Pró falou isso na aula de arte, né? Que a arte também surge ali através dos desenhos, né? Que eram feitos nas pedras, nos ossos, na madeira, que era uma forma de comunicação, tá? Eles comunicavam através de gestos, através de gritos, e eles também começaram a se comunicar ali, né? Através dos desenhos. Então, além de marcar ali o início da comunicação, esses desenhos também marcam o início ali, né? Da arte. E ali, né? Foi a forma mais primitiva de escrita, tá? Com o passar do tempo, os egípcios inventaram o papiro, tá bom? Deixa a Pró, olha lá a imagem do papiro que a Pró trouxe, certo? E depois do papiro, vieram os pergaminhos, tá? Os pergaminhos, eles já eram feitos de couro e eram mais resistentes. Lembrando, segundo o ano que a Pró falou aqui também, que o papiro, ele lembra muito a própria fabricação do papel, que ele também vende uma planta, tá? E depois da invenção do papiro e dos pergaminhos, o papel foi inventado na China. Olha lá, essa é uma imagem que marca aí, né? Representa a criação do papel lá na China. Então, foi assim que surgiu o papel. E o papel, ele é muito importante, tá? Por que, Pró? Porque o papel foi a partir do papel, né? Que a gente começou aí com as principais formas aí de comunicação, né? Como o Pró, através das cartas. A Pró trouxe até aqui um exemplo de uma carta que é muito importante e muito lembrada. Essa carta, sabe quando ela foi escrita, segundo o ano, ó? Há muitos anos. Lembram que a Pró falou que aqui no Brasil, né? Antes dos portugueses chegarem, quem era que morava aqui? E os indígenas. E aí, depois, os portugueses vieram para o Brasil. E aí, eles começaram a se comunicar ali com os indígenas. E tinha uma pessoa ali junto com os portugueses, tá? Que se chamava Perovaz de Caminha. Que a função dele era escrever as cartas, tá? Ele era escriba. E por que que ele escrevia as cartas Pró? Porque tudo que eles, né? Encontravam, os portugueses não encontravam. Eles escreviam uma carta e comunicavam ao rei de Portugal na época. Então, essa carta é a carta, olha lá, que Perovaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, falando que chegaram a uma terra que eles ainda não conheciam, que encontraram os indígenas, que eles também não conheciam os indígenas, que os indígenas tinham um modo de vida diferente, que falavam, né? Um idioma que era diferente. Então, ele relatou tudo. E onde foi que ele escreveu essa carta? Olha lá. No papel. Hoje, o papel, ele está presente aí nas nossas vidas, né? Em diversas situações. Então, a Pró trouxe aqui alguns exemplos, né? As cartas, os livros, os convites, os bilhetes, os jornais, as revistas. Embora, segundo ano, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já tenha várias versões aí, né? Que não precisem do papel. A gente tem livro, por exemplo. A Pró já trouxe vários livros aqui, que é onde a gente fez a leitura no livro digital. Não foi um livro impresso. Mas, a gente tem os livros impressos. Inclusive, existem pessoas que preferem ler um livro impresso. A gente tem aí ainda os convites impressos. Então, o papel, ele está presente em várias situações na nossa vida, tá? E quais são, Pró, esses tipos de papel, né? Então, a gente tem, a Pró trouxe aqui alguns exemplos. Mas, existem outros tipos de papel. Então, o papel está presente no caderno, tá? A gente tem aqui o papel higiênico, que é importantíssimo na nossa higiene, né? Na higiene ali do nosso corpo, tá? A gente tem, ó, o papel de presente, que geralmente vem aí colorido, estampado, para a gente deixar aquele embrulho bem bonito, né? Para a gente dar aí os nossos presentes, receber os presentes. O papel ofício, que a Pró até trouxe aqui como curiosidade para o segundo ano conhecer. Existe papel ofício colorido. Geralmente, a gente vê mais o branco, né? Até mesmo aí na impressão das nossas atividades, mas também existe aí o papel ofício branco. Perdão, o segundo ano, papel ofício colorido, tá? Tem o papel, ó, papel cartão. Tem a cartolina, que são os papéis que nós mais usamos aí para fazer os nossos trabalhos escolares. Então, o papel, ele está presente aí, né? Na nossa vida, em diversas situações, certo? E vocês sabiam, no segundo ano, que existe o papel artesanal? Ou seja, o papel que é feito na nossa casa. Então, é um papel, ó, o papel artesanal é um papel reciclado, tá? É uma das maneiras que a gente pode utilizar aí para diminuir os impactos ambientais, né? Causados tanto pelo descarte do papel, como também pela fabricação, porque nós sabemos que as indústrias, né? Também produzem seus lixos. Nós vimos na aula, né? De tipos de lixo, que tem o lixo industrial. Então, o papel para ser produzido, ele também acaba, né? Produzindo o lixo industrial. Então, essa é uma maneira, né? De a gente reciclar papel, tá? Fazendo aí o papel artesanal. Quem tiver curiosidade, existe aí, né? Existem receitas na internet. Quem também tiver acesso, possibilidade de pesquisar na internet, existem aí até mesmo vídeos ensinando a fazer o papel artesanal, onde nós aproveitamos o papel que já foi utilizado, certo? E aí, segundo ano, gostaram de conhecer todas essas curiosidades sobre o papel. Quem aí já sabia, né? Essas curiosidades, que o papel foi inventado lá na China, né? Que o papel é importantíssimo para a gente. E aí, quem já sabia? Então, as recomendações que eu deixo aqui no final. Se tiverem alguma dúvida, volta lá nessa aula, tá? Que vai ficar lá no nosso canal do YouTube, tá? Assiste novamente, ou então anota, pergunta ao professor na escola, troca ideias com os coleguinhas, tá certo? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.